Sou a sua família especial Aqui todos louvam a Jesus Papai, mamãe, as crianças O povo e o povo também Os obreiros e o pastor É a família de Deus Todos acompanham ao Senhor Minha família é anelial Papai, mamãe, filhos, uma vida legal Tem casa, na igreja, em todo lugar A família cura, a Deus adorar Por isso que eu quero com todos cantar Levante a mão e adore Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia É quem faz parte da nossa família de Deus Amor, 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 amor A família que vai morar no céu Uma família especial É quem vai morar no céu Toda a família que eu quero Jumila como meu filho Do heroína, pai, mamãe Toda a família cantando Minha família é especial Papai, mamãe, filhos, uma vida legal Em casa, na igreja, em todo lugar A família procura a Deus adorar Por isso que eu quero com todos cantar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E faz parte da nossa família Da glória a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Só quem vai morar no céu É um família especial Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Que faz parte da nossa família Da glória a Deus Da glória a Deus